Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Eu vou te matar, na moral mando no free, só que tua banha é tão grande que ela vai refugir Que porra é essa, cê nem tá desenvolvendo Aí, no free sale sabe o que eu tô fazendo, eu tô fazendo na sinceridade Nem falo pederagia, meu mano, gosto de rap de verdade Aí, destino sabotage, meu mano, sabe que eu sigo rimando aqui na quietividade Você não tem talento, não tem flow, e o mené mostra a moleque como é que faz o show Aí, não se engana, meu mano, pode vir que eu te ganho até a praia de Araruama Direito de regiões, gente, nessa paz chegar, nossa dispensão Costa em casa, tipo assim, ó Não lembro o que tu falou, mas suave Tipo como? Alemão Aí, meu mano, sabe que na rima eu capricho, eu transformo o neto em porra Quem transformou isso em lixo? Aí, sua caralho é muito feia Hoje cê vira, joelizinha, custando a grudada alheia É namorar, só falar de comida E nessa batalha sabe que hoje eu acabo com a sua vida Por quê? Cê vai me tomar porrada Cê gostar de sabotagem Sua cara foi sabotada Aí, porque ela tá feia pra caralho Cê sabe que aqui agora eu mostro meu trabalho Por quê? Sabe que eu nem bebia cut Que eu fui desabotar de pedido de Facebook Aí, cê sabe que eu foda E cê sabe que você faz recorde depois que isso e virou moda Cê nem sabe o que é postura E que tu tem de tendência de não rolar de magneto e tem de golpe Mas 40, eu sou com o segundo de magneto Uau, 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 uau Você falou de praia, eu te pensei Uau, uau Seu cara é feia Vai na pera, eu quero vim chover e me te enterro na leia Aí, não, manhã, cê vai ficar fodido na pera Nessa batalha cê vai rebelar e pôr na cara Aí, não, manhã, cê não tem talento Aproveita que hoje eu chego lá, batalha e eu te apresento Por quê? Se não representa a rua Tu vai ganhar uma negarinha e quem disse que a boca é pula Aí, não, manhã, eu vou falar isso E nessa batalha sabe que você não tem a essência Por quê? Tudo é ripé idético Aproveita aqui na rima, hoje é tipo ataque soviético Aí, cê não entende E nessa batalha sabe malu que hoje você se rende Mas não, manhã, cê não encaixa Cê não é o PK, nem é o 70 A expulsa do caixa baixa Mas com o direito de resposta, deve se entender Aí, depois Eu não sou caixa baixa não, sigo aqui no pensamento Se fosse caixa amigo sabe eu tenho o dobro de talento Aí, na moral que eu não me iludo Tá agulha doido, mano, sabe que você só come x-tudo Aí, você é uma perua Que só come x-tudo Tu rouba do cara Quem falou que a boca é tua? Tô, tô doendo essa parada Eu vou chegando o desenvolvimento aqui dentro dessa levada Aí, eu vou até o ímpar e o skate Aí, agora, eu vou te jogando de skate Aí, meu mano, na moral, eu sigo aqui no song Tu parece a Bilab Lu Por roupa de Bilabondo Pega a ambição, vou chegar pra te falar Gordo, vagabundo, tu parece um avatar Aí, tu parece um avatar Só que você vai ganhar de mim Avatar Aí Ô, brasileiro, mais uma batalha na noite De um lado, o Beneto, o outro, o Magneto E vocês que decidem Parulho pelo quem gostou mais da rima do MC, Benet Ô, barulho, quem preferiu a rima do MC, Benet Ô, preciso da colaboração de vocês para o resultado Patrozinho, não é mais, vamos lá Barulho para quem gostou da rima do MC, Benet Ô, barulho, quem preferiu a rima do MC, Benet Ô, MC, Benet, para a próxima fase